Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso focado aqui no estudo IDF para o microcontrolador, que é o SP32. Vamos acessar aqui os SDKs nativos de manipulação das GPIOs. Nesta aula eu quero explorar com vocês ainda o sistema de leitura e escrita numa GPIO por meio dos SDKs, acessando diretamente pelas funções. Na aula anterior eu anunciei que utilizar o descritor. O descritor vai ser apresentado na nossa próxima aula. Aqui nesse projeto, que é o projeto 02, eu trouxe uma novidade, visto que é a leitura de uma GPIO. No programa 01 nós fizemos a escrita e agora quero mostrar para você como é que a gente pode fazer a leitura de uma GPIO para poder, por exemplo, fazer a leitura de um botão, leitura do status de um pino, para poder saber se um botão está pressionado ou não. Então, nesse programa, basicamente, eu criei aqui um projeto relativamente simples, tá? Nesse projeto eu vou utilizar um LED e um botão. Nas configurações físicas aqui da nossa placa, basicamente eu adicionei mais um water jumper aqui e conectei ele ao pino 16. Tudo bem? Então... Então ficou assim, ó... Desculpa, o pino 17. Então, no pino 16, já era... Já nós vimos anteriormente que é responsável pelo acionamento do LED, né? E no pino 17, agora eu vou fazer o acionamento por via de um botão, tá bom? Por meio de uma tecla. Então, este piozinho que você está visualizando aqui, ele está conectado no zero. Então, se eu pressionar aqui esse botão, tá? Esse meu primeiro botãozinho aqui, meu botão, eu vou aterrar o pino, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu fiz a nível de ligação de hardware. Com relação ao nosso programa, vamos começar lá pelo nosso main novamente. O programa é muito semelhante ao que você viu anteriormente, aonde nós começamos por meio aqui da task. Criamos aqui uma task chamada task LED. Task LED, ela foi declarada aqui acima, tá? 1K de stack, foi destinado para essa task, né? E com prioridade 5, posso mudar isso aqui. Como só temos apenas uma única task, não há nenhum problema. Essa task, o que ela tem por objetivo? Agora, como nós vimos anteriormente, nós fizemos a configuração da GPIO. Vou manter aqui o mesmo comando e configuração da GPIO 16. Então, tá aqui, ó, configuramos a GPIO 16 no seu formato de GPIO para propósito geral. Em seguida, na direção, agora, eu, né, vamos dar nome às coisas aqui agora. Então, eu usei aqui um define. Então, tá aqui, ó, o nome de LED, né? Porque tá aqui, ó, LED é o GPIO 16. Então, tá aqui, ó, LED. E esse LED, ele vai ser inicialmente saída. Aí, a pergunta que normalmente vem é, quais são as opções que eu tenho, além de output, né? Então, nós podemos visualizar aqui, ó, fiz um resumo para você poder perceber. Então, um pino, ele pode ser saída, ele pode ser um pino de entrada, tudo isso é definido aqui, né? Tá vendo aqui quando você vai manipular, por exemplo, um pino físico. Ele pode ser de entrada ou saída. Essa opção de configuração, ela é conhecida como drina aberto, tá bom? Então, é ou coletor aberto, como você queira encontrar também na literatura. O interessante dessa opção é porque quando você configura esse cara com nível lógico alto, basicamente você tem um pino físico desacoplado do circuito externo. Tudo bem? Então, isso é muito interessante, principalmente na polarização de sensores, né? Uma maneira de você trabalhar sem diretamente influenciar o circuito externo, né? Pelas configurações internas do pino. E também, você garantir uma condição inicial no pino por meio de um outro circuito externo. Então, isso é, são opções de configuração. Além da questão de definição de sentido, agora começa a surgir aqui pra nós as opções de utilização de pull-up ou pull-down. Ou um pino flutuante, né? Pull-up, pull-down, pull-up, pull-down, juntos, ou float. Usualmente, nós utilizamos ou pull-up ou pull-down, né? Ou mantemos o pino em flutuação. Aí, quem vai polarizar esse pino passa a ser um circuito externo. Também é uma opção interessante. Essas opções que você está visualizando aqui, ó, essas quatro opções, basicamente, elas são utilizadas quando você configura um pino como entrada. Então, quando você configura esse pino no seu formato de input, ou seja, com a intenção de fazer a leitura de um nível de tensão, né? Pra você detectar um botão, um sinal, um pulso, independente do que seja, você precisa definir qual das opções que você deseja. Ou pull-up interno habilitado, ou pull-down, né? Ou manter o pino pull-up e pull-down, praticamente habilitado, ou float. Então, por exemplo, nesse botão que eu estou trabalhando aqui, ó, que é o GPIO 17, basicamente eu posso fazer uma conexão física diretamente a um botão. Deixa eu tentar mostrar aqui no hardware pra você poder visualizar. Então, olha só aqui, ó, eu posso pegar esse cabinho, que é o cabinho do pino 17, e ligar ele diretamente a um botão. Quando eu pressionar esse botão, né, eu vou aterrar esse pino. Só que você tem que lembrar que, quando o botão estiver solto, qual é o estado lógico que vai ser estabelecido no pino? Eu posso muito bem fazer uma configuração interna nesse pino 17, pra tornar ele flutuante. De forma que, nesse caso, eu poderia muito bem vir aqui, ó, e habilitar através desse deep switch, subindo essa chavinha aqui, ó, um resistor de pull-up. Tudo bem? Mas não é isso que eu quero. Tudo bem? Porque eu vou fazer a habilitação do pull-up interno por programação. Tá bom? Então, nesse caso, o pino, o nível alto é garantido, quando o botão está solto, né, quando ninguém está pressionando, é por causa da polarização do pull-up interno, que normalmente é feito isso aí por vias de FETs internos, tá? Então, a nossa configuração de pinagem fica assim, então, ó. No GPIO Direction, que é o button, aqui, ó, nós vamos fazer também a mesma configuração básica que nós fizemos lá também, né, configuro esse botão aqui, né, como um pino de GPIO, a direção do botão, ele vai ser um pino de entrada, e eu habilitei o pull-up. Tá vendo aqui, são os modos agora. Feito essas configurações básicas, aqui, tanto para o pino de saída, que passa a ser o LED, como o pino de entrada, que passa a ser o botão, agora, dentro do nosso programa, que é o nosso loop, eu posso fazer a leitura, ó, get level, de quem? Do botão. Se por acaso eu leio o valor zero, é aí sim que eu vou piscar o LED, ó, tá vendo, ó, vou piscar o LED, eu vou setar o estado do LED, e aqui, para nós, passa a ser LED, né, tá aqui, ó, a gente pode setar ou resetar o estado, lógico, do nosso pino, que é o nosso LEDzinho aí, tá bom? Então, o nosso programa fica assim. Enquanto, isso que você tem que entender, ó, enquanto esse botão estiver pressionado, essa condição passa a ser verdadeira, né, então, a cada 300 milissegundo, né, nós estamos incrementando a variável cnt e fazendo o módulo de 2, ou seja, uma hora a gente pega, é, escreve 0, outra hora a gente escreve 1, escreve 0, escreve 1, tá bom? Basicamente é isso aí, que a gente está fazendo ao realizar essa operação aqui, tá? Então, a gente já pode simular isso aqui. Para a gente poder compilar, é aquela mesma sequência informada anteriormente, né? Então, a gente pode, né, a gente escreve lá o, a ponta para a pasta, né, então está aqui, ó, ó, né, no caso, para mim, é o laboratório 02, e em seguida você usa lá o comandinho, que é o make J5 flash monitor, já para ele poder fazer toda a operação de uma única vez. Esse programa, eu já tinha feito a gravação dele, tá, na nossa placa, lembrando sempre que esses comandos que eu adicionei aqui, ó, eles não são impeditivos para o funcionamento anterior do código, visto que tanto o pino do LED como o pino do botão, eles já sobem configurados como GPIO, tá bom? Mas é bom você sempre lembrar que é necessário multiplexar esses pinos para o seu formato GPIO para você poder utilizar, e isso é caso você escolha algum pino fora, né, da, das, da, da sequência de pinagens da placa NodeMCU, tá bom? Então, eu já tenho aqui o programa rodando, até para poder acelerar o fluxo de compilação disso aqui, né, e a apresentação da aula. Tá bom? Então, aqui para nós, fica assim, ó, é, preste bem atenção, eu tenho aqui um LED, ó, esse LEDzinho que está aqui em vermelho, deixa eu tirar esse monte de fio aqui da frente, senão você não consegue ver, né, está aqui, ó, pelo brilho aqui da minha unha, você começa a perceber, ó, pressionei o botão, enquanto o botão estiver pressionado, o LED pisca, tirei o dedo, para de piscar, pressionei novamente o botão, o LED voltou a piscar. Obviamente que ele pode parar em qualquer ponto, ele pode parar com o LED ligado, ele pode parar com o LED desligado, isso aqui é, pode ser aleatório, não existe nenhum tipo de controle que nós carregamos aqui na aplicação, nós não fizemos isso aí, simplesmente nós estamos, é, trabalhando com a leitura e com a escrita, né, por meio da função de STK do Expressif, nas GPIO, tá bom? É isso aí, espero que tenha gostado e nos vemos agora com a nossa próxima aula, falando sobre o descritor, as configurações de múltiplos pinos, é, com o IDF. Um grande abraço e obrigado por enquanto. e obrigado por enquanto.